O que vocês estiverem tendo com o áudio e o vídeo, por favor, nos sinalizem ali por escrito, que aí podemos acompanhar vocês, né? E hoje nós teremos especialmente, neste início de tarde, conosco, um tema que eu considero bastante importante, inclusive, assim, importante para uma reflexão especial, de maneira multidisciplinar, entre todos os profissionais que atendem idosos, né? Então, eu quero agradecer imensamente pelo que eu consigo visualizar ali. Nós já temos em torno de 30 participantes na nossa teleconferência. O professor Francisco vai verificar a questão do vídeo enquanto eu apresento a nossa teleconferência. Assim que o vídeo estiver visível para vocês, vocês, por favor, nos avisem novamente pelo fórum. Então, nós teremos aqui conosco, nesta tarde, a assistente social Maria Ângela Santini. Eu tenho certeza que muitos de vocês já a conhecem, de alguma forma. Só para não estar sendo possível visualizar ainda. Deixa eu ver se eu consigo ajudar para que vocês possam visualizar a nossa aula aí da melhor forma possível. Vamos ver se agora isso vai ser possível. Nós estamos aqui fazendo um ajuste. Vocês conseguem nos ver agora? Sem vídeo ainda, né? Bom, então vamos lá. Vamos lá. Nós estamos tentando fazer os ajustes técnicos para que vocês possam nos visualizar. E aí, assim, como eu estava dizendo, a nossa conferencista de hoje vai ser a assistente social Maria Ângela Santini. Ela atua na área do envelhecimento, especialmente através da Secretaria Municipal de Idoso e de outros serviços, por onde ela já ofereceu a sua experiência e seu conhecimento. E ela tem hoje desafio, é um desafio, porque nós não temos uma tarde toda, como todos sabem, temos em torno de 30, 40 minutos, tá? Para discutir conosco um pouco sobre o estatuto do idoso e os desafios para sua aplicação em serviços de saúde, tá? Eu já queria adiantar para vocês que vocês vão ver que há um considerável volume de conteúdos na apresentação da Maria Ângela Santini e que estes slides estarão disponíveis ainda nesta semana, tanto através do site do GCEM, quanto através do Moodle, para quem está vinculado a nós, através do curso de aprimoramento, ok? Então, vocês não se preocupem, se não der tempo de ler tudo ou de copiar alguma coisa, vocês vão ter este jogo de slides disponibilizado a vocês através do Moodle e do site. Então, eu vou passar a palavra para a Maria Ângela, tá bem? Maria Ângela, boa sorte com a sua aula, eu tenho certeza que o pessoal vai aprender muito com você, tá bem? Obrigada, professora Mara, na qual eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês por esses minutos, né? Um tempo que a gente vai tentar otimizar e eu gostaria então de dar as boas-vindas no próximo slide a todos vocês, acho que vamos adiantar o slide, dizendo que nesta tarde temos o desafio de falar sobre a legislação, um tema bastante pesado, mas a qual nós temos que nos apropriar. E essa minha boa tarde a todos com essas lindas, velhas árvores. É o seguinte, já que nós estamos falando do envelhecimento, né? Esses momentos em que nós paramos para refletir sobre a questão do envelhecimento, e para falar de legislação, falar do estatuto do idoso, é muito importante que nós possamos nos apropriar da concepção de política pública. O que é falar de legislação? Nós temos que entender que todos nós, brasileiros, todos os povos do nosso mundo, nós temos que nos entender enquanto pessoas livres e iguais. Tendo esse entendimento clássico, né? Essa concepção de participação da sociedade, da política, da cidade, conforme a concepção de Aristóteles que vocês estão acompanhando na tela, a gente poder aquecer essa apresentação, essa discussão, do porquê nós estamos aqui hoje para falar sobre legislação, sobre os direitos do idoso, né? E o que constam não só no estatuto do idoso, mas em outras leis específicas do nosso país. Vamos seguindo? Ainda para a gente falar nesse foco da questão das políticas públicas, sempre entender que nós temos a legislação que garante o direito para a pessoa idosa, enquanto a família, a sociedade e o Estado. Esse gráfico imenso que está na tela de vocês é para simbolizar ali, para que vocês possam ter a imagem do entendimento das políticas sociais, setorais básicas, onde nós temos a interlocução entre os diferentes setores, a saúde, assistência, educação, todos os setores de atendimento à pessoa, garantidores de direito, se encaixam nas políticas setoriais básicas. Outras depois, intersetoriais, esse quadro fica para vocês, para que depois as respostas se aprofundarem nas discussões, sempre pensando que a legislação vem para garantir direitos, né? O direito da pessoa, direito da defesa de cada cidadão, especificamente falando hoje do idoso. Seguinte, essa imagem também que nós mostramos na sequência, é uma imagem, que são imagens públicas que veiculam na internet, mas eu faço questão de trazer para a gente discutir aqui, pensa bem, essas crianças que estão sendo utilizadas ali, indevinamente com a exploração da mão de obra, que idosos serão essas crianças? Que direito elas já têm garantidos, tanto na saúde como em outras áreas? E essas crianças ali serão, que idosos, né? Que idosos se tornarão essas crianças? Quais serão os idosos que nós teremos para daqui 20 anos, 40 anos, 50 anos? Aquela imagem daquele pé, que provavelmente não é uma pessoa idosa, mas se tornará um idoso se chegar aos 60 anos. Qual a condição de uma pessoa hoje com esse quadro de referência de vida, né? Então, imagens ali que ilustram toda uma preocupação do porquê a gente conhecer muito bem a legislação. Tá certo? Depois nós também gostaríamos de falar, no próximo slide, da Constituição Federal, que é uma primeira legislação que nós temos, que trata de grandes direitos, um marco muito importante. Eu estou aqui com a equipe, com a professora Amara, o doutor Francisco, para que vocês tenham mais conforto aí na visualização, além do entendimento da nossa aula de hoje. Então, Constituição Federal, 1988, um marco nacional, para que nós possamos entender tudo a respeito do campo dos direitos, a universalização dos acessos, constitui-se aí, responsabilidade estatal, ampliação do protagonismo dos usuários, depois nós vamos falar do protagonismo ainda hoje, participação da população e descentralização político-administrativa. em todas as políticas básicas, setoriais, elas são pautadas pela nossa Constituição. Seguinte, no próximo slide, ainda falando sobre a Constituição, professor Francisco, próximo slide. Falando ainda sobre a Constituição, nós temos alguns artigos que eu gostaria de fazer um destaque. Nós não vamos fazer a leitura dos slides, porque são muitas informações, mas esses slides estarão disponibilizados para vocês. Esse resgate histórico conceitual, eu gosto de fazer, por quê? Em 88, o artigo 3º faz a referência à pessoa idosa. Como? Ela diz que deve ser feito o estabelecimento de ações sem preconceitos, de origem, raça, sexo, cor e idade. Aí entra a fala da questão do respeito ao idoso. Então, lá atrás, em 88, a nossa lei maior já estava fazendo referência à questão dos direitos do idoso. E assim por diante, os demais artigos que fazem referência à pessoa idosa. Destaco também esse que está negritado, que é o artigo 229, que ordena que os filhos maiores tenham o dever de amparar os pais na velhice. Nossa Constituição diz isso. Muitos desses artigos estão incluídos nos 118 artigos do Estatuto do Idoso. Então, faço esse resgate histórico para dizer que não foi só a partir de 2003, com o Estatuto, que alguns artigos que garantem o direito aos idosos estão contemplados. E assim, no próximo slide, nós vamos falar de uma portaria muito importante do Ministério da Saúde, que é a Portaria 810. Todos os profissionais da saúde, e não só da saúde, devem conhecer essa portaria, que trata das casas de repouso e similares. Onde especifica todas as orientações básicas, as organizações físicas e de pessoal para a constituição de um serviço como esse. É um vasto documento, uma portaria bastante grande, mas que quem trabalha especificamente nessa área, com as instituições de longa permanência, devem ser conhecedores desta portaria. Na sequência, vamos caminhar aí com a questão do tempo, próximo slide, nós vamos estar falando em 93. Chegamos em 93, quando se trata ainda da questão do envelhecimento, na lei 8742, que trata da lei orgânica da assistência social. Nós vamos falar da saúde do idoso, mas nós temos que fazer a interlocução entre as demais políticas públicas, não é isso? Então, falar da assistência social no artigo 1º, em 93, já se falava que o Estado deve ser uma política não contributiva. Então, aí universaliza o acesso. Então, não precisa o idoso ter contribuído para a Previdência, por quê? Porque a assistência é um direito não contributivo, não precisou contribuir para usufruir do direito. Como o da saúde também, a lei orgânica da saúde também diz isso, que é um direito não contributivo. Seguinte, nós partimos então para 94, aonde a lei 8.842 trata da lei da política nacional do idoso. Olha que bacana fazer esse resgate histórico pelo seguinte motivo. Em 1994, foi então promulgada a lei da política nacional do idoso. idoso, quase 10 anos antes do nosso estatuto. E no artigo 1º, que eu gostaria de destacar, ele promove a autonomia, a integração e a participação efetiva do idoso na sociedade. E um aspecto muito importante, todo cidadão, todo brasileiro, tem o direito e o dever de denunciar a autoridade competente qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso. Isso no estatuto vai aparecer também no artigo que trata da saúde do idoso no estatuto. Então, eu estou fazendo esse resgate, fazendo essa discussão, para que vocês se localizem. Então, em 2003, no artigo que trata da política do idoso, a gente vai chegar lá, fala também dessa importância do dever do profissional de denunciar, está certo? Seguinte, quando caminhamos um pouquinho, historicamente, para 96. Existe um decreto, 1948, que regulamenta essa lei de 94 que nós vimos agora. Regulamenta a política nacional do idoso. Traz, então, uma imensa gama de informações para que vocês tenham conhecimento e usufruam dessas informações. Seguindo mais um pouquinho, em 99, a portaria 1.395 trata da política nacional de saúde do idoso. Então, temos a política nacional de saúde e, especificamente em 99, a política nacional de saúde do idoso. Artigos importantíssimos tragam a referência para que depois vocês possam, através de um autoestudo, baixar esse arquivo, que é de domínio público, e fazer a leitura da legislação na íntegra. É fundamental que conheçamos na íntegra toda essa legislação. Depois, caminhamos mais um pouquinho, em 2002, e temos o decreto 4.227, que é datado de 13 de maio de 2002. Ele cria o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Então, é bastante atual essa criação deste conselho, que é esse espaço democrático para a atenção aos direitos da pessoa idosa. Seguinte, o próximo slide. Nós temos ainda, em 1999, uma portaria, que é a 280, que fala sobre a disposição de acompanhantes para pacientes idosos em internações do Sistema Único de Saúde. Da obrigatoriedade dessa disponibilidade de acompanhantes. Também uma lei que vocês podem, essa portaria vocês podem conhecer, estou passando as referências, para que vocês busquem, né, o teor total dessa legislação. Seguinte, o próximo slide, por gentileza. Caminhamos mais um pouquinho. Bom, essa daqui, nós temos o artigo 45 da Lei 8.213, que dispõe sobre os planos do benefício da previdência social. Falar de previdência social é bastante delicado, porque nós temos um histórico conjuntural, econômico e político, que justifica algumas dificuldades da previdência. Mas, o destaque hoje é o seguinte, que muitos desconhecem, e é muito necessário, profissionais da saúde, da assistência, da educação, todos devem ser conhecedores desse artigo. Artigo 45. O valor da aposentadoria, por invalidez do segurado, que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de 25%. Vocês sabiam disso? É simples. Não precisa ingressar com pedido de advogados. Você mesmo pode fazer a solicitação. O idoso, o familiar do idoso, pode chegar a uma agência do INSS, preencher um formulário e fazer essa solicitação. Desde que ele seja aposentado por invalidez e necessite de uma pessoa para os cuidados das atividades da vida diária. É muito interessante. Esse valor não é salvar o salário mínimo, o acréscimo, é para até o teto máximo da aposentadoria. 25% de direito para ser aposentado por invalidez e necessite de cuidados para as atividades da vida diária. Então, é muito interessante que todos nós possamos conhecer, e divulgar e fazer uso do que já é uma garantia de direitos. Então, até que atinja o máximo do limite, está ali a informação. Seguinte, próximo slide. Vamos lá. Relação das situações em que o aposentado tem direito, essa aposentadoria. Cegueira total, alterações das faculdades mentais, grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência em contínua no leito, incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Então, se a pessoa está nessa condição, ela terá crescido 25% na sua aposentadoria. Seguinte, próximo slide, por favor. Isso, Estatuto do Idoso. Chegamos no nosso maravilhoso documento da Lei 10.741 de outubro de 2013. O ano passado completamos 10 anos, né? Vamos chegando no 11º ano aí de Estatuto do Idoso no nosso país. 118 artigos. Um imenso documento, mas necessário que conheçamos todos eles. Mas destaquei alguns aqui apenas, porque não teremos tempo suficiente para tratar de cada um, né? Mas, enfim, vamos para o próximo slide, para que a gente fale sobre ele. Aqui, opa, o anterior, a divisão do Estatuto. Será que conseguimos lá? Clicando para que possam aparecer as informações, professor. Não temos no slide? Enfim, depois no material que vocês receberem, mas, na verdade, a informação que nós temos nesse slide é que nós dividimos o Estatuto. Antes um pouco desse, ele fala da divisão. Que divisão é essa? O Estatuto, por ter 118 artigos, ele apresenta os direitos fundamentais, as medidas de proteção, a política de atendimento, o acesso à justiça e os crimes em espécies. São esses cinco pontos que estão divididos no nosso Estatuto. E depois, os direitos fundamentais. No próximo slide, nós temos 16 direitos fundamentais do idoso que compreende o Estatuto. Vou fazer a leitura. Direito à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos alimentos, à saúde, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, trabalho, previdência, assistência, habilitação e transporte. O Estatuto do Idoso é completo. Ele trata de todos os aspectos necessários para uma vida digna para o idoso. E aí, avançamos um pouquinho mais com a tipificação. Esse documento é mais conhecido do profissional da assistência, mas o profissional da saúde também se faz necessário conhecer, por isso só vamos pontuar aqui. É um documento de 2009, um documento bastante atual, que é chamado de tipificação. É uma resolução do Conselho Nacional de Assistência e que, na nossa linguagem técnica, várias vezes nos referimos à tipificação dos serviços. Então, é importante que, quando há o trabalho em equipes interdisciplinares, que as linguagens possam ser socializadas. E nesse documento, que faz referência ao idoso, nós temos informações importantes para a contribuição desse processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, trabalhar saúde junto com assistência. Então, vários aspectos são importantes para a potencialização de capacidades dos idosos e propiciar condições de vida saudável. O seguinte, ainda falando, próximo slide, falando ainda dessa tipificação, nós temos aqui a informação da... Ah, ok. A professora Mara aqui me dizendo que é para a gente... É que o tempo é tão restrito, mas vamos lá. Vamos tentar falar um pouquinho mais devagar para o entendimento ter mais facilidade, né? De entendimento. Vamos lá. Nessa tipificação, nós temos uma importante informação com os serviços de média complexidade da política de proteção especial ao idoso e aos seus familiares. que é um atendimento especializado a pessoas idosas ou pessoas com deficiência que possuem graus de dependência. Então, isso importa... É muito importante que a saúde também tenha essa referência para atenções às situações que agravam a violação de direitos. Se há atitudes discriminatórias, se há confinamento, se há falta de cuidados adequados para a saúde desse idoso, se há alto grau de estresse do cuidador, e se há desvalorização da potencialidade da pessoa idosa, existe um serviço de média complexidade que atende esse público perante a resolução nacional, que é uma tipificação para que o Brasil inteiro atue dessa forma. Seguinte, próximo slide, existe também um serviço de alta complexidade. Aqui no município, na Secretaria do Idoso, nós temos uma equipe que trabalha o atendimento de idosos em situação especial, onde idosos são atendidos por conta da violação dos seus direitos. E também em ações parceiras com as instituições de acolhimento institucional de longa permanência, para idosos, pessoas acima de 60 anos, onde nós temos informações que nós vamos falar daqui a pouco sobre essas instituições. Vamos lá? As instituições de longa permanência, que é o serviço de acolhimento institucional. São as seguintes modalidades que constam na tipificação. Atendimento em unidade residencial com grupos de até 10 idosos sendo acolhidos. Então, com o pessoal capacitado, o pessoal habilitado para auxiliar nas atividades da vida diária. E uma outra modalidade, que é a seguinte, além da instituição de longa permanência, no próximo slide, nós temos a Casa LAR. Então, no Brasil, legalmente, nós temos duas modalidades de atendimento ao idoso em instituição de longa permanência. Seria a Casa LAR a segunda, que é uma unidade institucional com característica domiciliar, com no máximo 4 idosos por quarto. Então, existe toda uma especificação, toda uma técnica que detalhadamente nós encontramos nessa legislação. E temos mais documentos que eu vou falar, que é o seguinte, que é o próximo slide, que também trata da questão da regulação do serviço de funcionamento de instituições de longa permanência. Que é a resolução 283, de 2005, que foi atualizada em 2007, para um regulamento técnico. Profissionais da saúde e demais profissionais devem conhecer essas orientações de funcionamento das ILPIs. São informações riquíssimas que nós temos e devemos seguir para nos orientar para uma atenção correta a esses idosos. Seguinte, nós temos, ainda conforme essa resolução, informações que classificam as modalidades de grau de dependência. Como é importante que o profissional que atua com o idoso tenha essa clareza? Os graus de dependência que nós vamos atender o idoso. Seguinte, e as definições que essa resolução nos apresenta. É muito importante que nós, tecnicamente, possamos nos apropriar de termos técnicos. Cuidador de idoso. Quem é o cuidador de idoso conforme a resolução da Anvisa? É a pessoa capacitada para auxiliar o idoso que apresenta limitações para realizar atividades da vida diária. Documento público que a nossa legislação prevê. Dependência do idoso, é feito a definição, equipamentos de autoajuda e os graus de dependência, que são os três graus de dependência que eu fiz referência aqui, que é muito importante que possamos conhecer. Dependência 1, 2 e 3, que dependem, quando vamos tratar do atendimento ao idoso em grau de dependência 1, estamos nos referindo, conforme a Anvisa, ao idoso independente que requer uso de equipamentos de autoajuda. Se vamos atender o idoso com dependência 2, vamos atender idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária. Então, se vamos atender o idoso com dependência 3, idosos com dependência que requeram assistência em todas as atividades. Então, é importante que a gente saiba aonde estão situadas as legislações que garantem direitos. Então, aqui, como hoje, estamos pontuando para que depois vocês possam fazer essa busca e com maior detalhamento e, posteriormente, possamos também fazer contato para esclarecimentos que forem necessários. Seguinte, uma outra coisa muito importante e no próximo slide nós vamos falar do indivíduo ou idoso autônomo e que detém poder sobre sua própria vida, ainda como forma a Anvisa e os que estão nas instituições de longa permanência. E quero falar sobre a interdição no próximo slide. Vamos ver se está lá? Não, ainda antes temos um outro slide, professor. Ainda antes da interdição eu quero dizer para vocês que nós temos em 2006 uma atualização da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, olha como é importante. As legislações elas vão acontecendo e vão sendo atualizadas. Então, não adianta pegar aquele documento de 20 anos atrás. Nós temos que pegar o documento atualizado porque ele sofre alterações e isso é muito importante. E essa Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa atualizada em 2006, ela diz que é importante que a capacidade funcional dos idosos e também atribui acompanhamento diferenciado para o idoso frágil sob risco de fragilização. Então, além dessas informações, outras inúmeras informações estão dentro desta lei da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Próximo slide, aí sim vamos falar sobre a interdição. Interdição é uma... é importante que nós possamos conhecer porque em vários momentos nos deparamos com pessoas idosas que necessitam deste procedimento. a lei que trata da interdição considera a pessoa civilmente incapaz. Se a pessoa é civilmente incapaz, ela não pode responder à legislação, ela tem que ser interditada com todos os critérios que a lei prevê porque serve como medida de proteção. A interdição é uma medida protetiva e nós, profissionais de todas as áreas devemos saber disso para podermos trabalhar com mais segurança. Por quê? Para preservar o paciente idoso de alguns riscos. Tanto os riscos econômicos como algumas outras pessoas possam querer se apropriar de imóveis, de veículos, vendas indevidas, acesso a banco, proporcionando então que esse idoso tenha a sua incapacidade não podendo por si próprio exercer essas atividades da vida civil e outra pessoa vai representar. Quem é essa outra pessoa no próximo slide? Essa outra pessoa é o curador. A interdição é feita através de processo judicial. Somente judicialmente ela tem valor e validade. Sendo necessária a atuação de um advogado para esse encaminhamento e alguns casos específicos o próprio Ministério Público sem a intermediação de um advogado faz o encaminhamento conforme a situação e a necessidade. Então o profissional tem que conhecer essa informação sobre a interdição para fazer os encaminhamentos para que a família faça o procedimento. Tem uma série de critérios para que haja essa concessão inclusive de pareceres psicológicos na área da assistência pareceres médicos e outros mais. Está certo? Vamos lá no próximo slide. Nós vamos falar da importância da garantia de prioridade que o Estatuto do Idoso apresenta. Então aqui eu selecionei alguns artigos dos 118 artigos do nosso Estatuto do Idoso apenas alguns artigos que tratam que se destacam. Então eu comecei destacando o artigo terceiro que trata da garantia da prioridade da atenção ao Idoso atendimento preferencial esse é um dos preferidos meus um dos artigos preferidos atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados que prestam serviços à população idosa. Pois bem Estatuto da Criança também prevê prioridade à criança não é isso? Só que o Estatuto do Idoso no artigo terceiro prevê além de preferência Estatuto da Criança prevê preferência Estatuto do Idoso prevê preferência e prevê preferência imediata e individualizada isso é muito importante para um documento um alto valor legal então gente na hora de atender e discutir a questão da preferência aos serviços que a pessoa idosa tem direito lembrar que além de preferência a preferência tem que ser imediata e individualizada então é muito complexo esse entendimento então o idoso tem alguns direitos somados aí que garantem uma qualidade na atenção aos serviços é polêmico esse assunto talvez quem sabe um outro dia podemos junto com a professora Mara ou outro profissional tratar somente deste tema porque realmente é um tema muito polêmico mas precisamos conhecer para que essa reflexão possa ser aflorada e aí então partir para uma discussão mais detalhada seguinte preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e outros itens mais que compreendem essa preferência nós temos também a priorização do atendimento ao idoso pela própria família então em detrimento da instituição de longa permanência idoso da família caso não haja essa condição aí sim instituição de longa permanência ali o termo capacitação e reciclagem enfim capacitação de profissionais dos recursos humanos na área da geriatria e gerontologia consta no artigo 3º do nosso estatuto do idoso e assim por diante várias e inúmeras informações o item 9 eu chamo a atenção porque ele foi incluído há pouco tempo que é prioridade do idoso no recebimento da restituição do imposto de renda em cima de 60 anos o nosso país ele vem como prioridade no lote 1 da restituição do imposto de renda muitos não sabem disso ainda é um direito que deve ser usufruído esse primeiro lote que liberou essa semana quem serão os que serão restituídos quase que a totalidade de pessoas idosas que fizeram a sua declaração vamos lá seguinte próximo slide aí falando do estatuto do idoso esse estatuto do idoso no seu artigo 8º é maravilhoso o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social direito personalíssimo o único documento da legislação brasileira que traz essa palavra esse termo direito personalíssimo então o idoso aí levando uma grande vantagem com a garantia dos seus direitos artigo 9º é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde então responsabilidade do idoso é do Estado perante o idoso e vamos ver então que responsabilidade o Estado tem aí no próximo slide quando fala do artigo 15 chegamos aí no direito à saúde do idoso que está no estatuto do idoso artigo 15 é assegurada a atenção integral à saúde do idoso via SUS o acesso universal e igualitário lembra que lá no comecinho eu falei de políticas públicas que é a condição de igualdade civil que nós temos como ente político brasileiro então está aí a garantia de um sistema universal e igualitário para a nossa população proteção prevenção primeiro promoção proteção e recuperação da saúde incluindo a atenção especial às doenças que afetam os idosos preferencialmente os idosos seguinte próximo artigo próximo slide ainda no parágrafo primeiro desse artigo diz que a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de alguns critérios cadastramento da população idosa em base territorial nosso país está fazendo isso o estatuto está pedindo seu município faz isso como é que ocorre esse cadastramento dessa população no território que essa população está inserida atendimento geriátrico gerontológico ambulatórios nosso estatuto é maravilhoso de novo eu falo isso precisamos em alguns municípios ainda caminhar para essas grandes conquistas que esses ambulatórios realmente passem a existir quando eles ainda não existem terceiro unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia muito importante o profissional qualificado e capacitado e aqui eu vou ter que fazer um destaque professor Amara parabenizar a instituição Universidade Estadual de Londrina através de toda a equipe do G100 que faz essa atuação árdua de capacitação melhorando o nível da atuação de todos os profissionais atendimento domiciliar incluindo a internação muitos avanços nessa área que em 2003 foi preconizado no estatuto para idosos inclusive aquele que está abrigado ou nas instituições de longa permanência então temos mais também isso vale sempre para o idoso na área rural e urbana reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo de saúde então muitas equipes já formadas trabalhando com essa atenção na sequência no parágrafo segundo incumbe ao poder público fornecer medicamentos gratuitamente medicamentos de uso continuado especialmente estes além de próteses órtese e outros recursos para tratamento habilitação e reabilitação então toda uma discussão hierárquica município estado e federação recursos públicos federais para que o idoso possa usufruir desse direito não vamos chamar aqui de benefício mas sim desses direitos não é bondade de ninguém é direito que ele vai ter acesso para usufruir da melhor condição de saúde parágrafo terceiro é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferentes bom esse parágrafo aí foi o mais polêmico dos 118 artigos do nosso estatuto vocês sabiam disso? há mais de 10 anos atrás esse o grande atraso para a promulgação do estatuto foi esse danadinho desse parágrafo aí viu professora Mara e está ele aí não acontecendo devidamente ainda né mas vamos lá parágrafo quarto os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializados conforme prevê a lei no que se refere a essas situações seguinte vamos lá ainda falando da saúde do idoso no próximo slide artigo 16 chegamos no artigo 16 que fala que o idoso quando ele está internado ou em observação é assegurado o direito de acompanhante já lá atrás já falamos desse direito que estava garantido já em lei mas no estatuto do idoso ele vem mais forte completando então algumas informações devendo esse órgão de saúde proporcionar condições adequadas para a permanência desse acompanhante em tempo integral então o estatuto ele vem reafirmar e complementar o direito desse idoso né sempre respeitando o critério médico né 24 horas o acompanhante junto com o idoso se aquele acompanhamento não for positivo para o tratamento aí o médico vai determinar conforme os critérios para orientar a família parágrafo único caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou não e no caso de impossibilidade justificar por escrito porque é um direito mas se não for se naquele momento não procede ele vai estar justificando e a família vai ter a possibilidade desse entendimento então outro assunto polêmico mas que tem a orientação da lei vamos lá artigo 17 no próximo slide vamos lá ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for repitado mais favorável eita que assunto difícil né gente artigo 17 mas a lei diz no parágrafo único o seguinte não estando o idoso em condições de proceder a opção esta será feita pelo curador lembra que eu falei da interdição ali atrás para que a gente possa nesse momento aqui desse resgate histórico entender então se existe um curador legalmente constituído ele poder responder pelo idoso alguns familiares quando o idoso não tiver o curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil temos a questão aí de urgência e emergência 3 pelo médico quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta ao curador ou à família o estatuto garante que o médico tenha este grande poder e 4 pelo próprio médico quando não quando não houver curador ou familiar conhecido e caso em que deverá comunicar o fato ao ministério público olha aqui uma garantia né o profissional da saúde não tem familiar não tem curador o médico faz então o encaminhamento e comunica o fato ao ministério público informações importantes muitos profissionais desconhecem seguinte no próximo artigo estamos caminhando agora para o artigo 18 nós temos as instituições de saúde que devem atender os critérios de atendimento às necessidades do idoso promovendo capacitação e também grupos de cuidadores familiares e grupos de autoajuda muitos serviços em secretarias municipais de saúde secretarias estaduais e já estão contemplando esse serviço e que é fundamental e as outras instituições universidades prefeituras também realizam ações em conjunto e tem grandes resultados artigo 18 desculpa artigo 19 isso aqui é importantíssimo logo atrás eu disse da importância da informação de casos que possam estar violando os direitos do idoso o artigo 19 diz que casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idosos são obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos então profissionais da saúde e demais profissionais e a sociedade como um todo porque a constituição federal exige que isso ocorra se tem uma confirmação ou apenas uma suspeita já é o suficiente para se comunicar essa situação de maus tratos do idoso e comunicar para quem autoridade policial ministério público conselho municipal do idoso conselho estadual do idoso e conselho nacional do idoso em Londrina nós temos a secretaria municipal do idoso que também pode ser comunicada e outros serviços unidades básicas enfim vários serviços podem ser comunicados isso é muito importante nos últimos três slides que vocês receberão nós não vamos fazer a leitura deles mas eu fiz questão de trazer para vocês porque olha só a dimensão nós temos alguns tipos penais que constam no nosso estatuto do idoso e do artigo 28 até o 108 nós temos inúmeras situações de crimes e punições crimes contra a pessoa idosa e essa pessoa que cometeu esse crime a punição devida a essas pessoas me parece que o documento não está sendo disponibilizado aqui mas esses três slides vocês vão receber depois em PDF que a professora Amara vai apresentar para vocês mas são tabelas que foram sistematizadas e que facilitam muito o trabalho do profissional desde aquele crime de abandono do idoso após a alta de uma internação o que acontece para a família que abandonou o idoso depois da alta da internação tem uma penalização tem uma punição que vai de alguns anos de prisão e até pagamento de multas é uma pena que o quadro não está sendo disponibilizado aqui para que vocês pudessem pelo menos visualizar mas depois em PDF vocês terão os quadros que muito vai facilitar o que é crime no estatuto para que vocês não precisem ficar buscando no estatuto e a punição devida mas enfim vocês terão isso disponibilizado em PDF depois nós temos uma imagem mais para frente professor podemos seguir então quando fala isso essa mesma nós teremos agora no próximo ano uma grande discussão nacional que é a conferência nacional do idoso então antes porém cada município a partir desse mês de junho até dezembro de 2014 deve realizar a sua conferência municipal Londrina já realizou a sua conferência municipal o conselho municipal e a secretaria do idoso agora no início de junho todos os municípios brasileiros deverão realizar até dezembro de 2014 a sua conferência municipal este tema que vocês estão ali visualizando é a referência que o conselho nacional determinou para que os municípios façam essa discussão no início de 2015 as conferências estaduais estarão acontecendo para que até outubro de 2015 ocorra a conferência nacional do idoso que vai discutir o protagonismo e o empoderamento da pessoa idosa por um Brasil de todas as idades como é importante que conhecedores profissionais como cada um de vocês conheçam a legislação que o idoso conheça a legislação para que ele possa protagonizar e se empoderar para a busca dos direitos conquistados no próximo slide nós temos então que pensar essa grande mudança demográfica como a sociedade deve como vocês profissionais devem se preparar e qual é a mensagem então temos que começar a pensar e a planejar já esse ano 2014 2015 vai ser riquíssimo e vocês profissionais podem se inserir nas discussões nas conferências através dos conselhos para aprofundar essa discussão da importância da discussão desse grande crescimento de população idosa no nosso país alguns instrumentos que constam no próximo slide serão fazem referência aqui para que a gente possa ter um norte um eixo orientador de qual instrumento se utilizar estrategicamente para o cumprimento dos direitos do idoso além do cumprimento da legislação gente olha só estamos aqui falando rapidamente para dar conta de um contexto histórico da legislação que garante direitos ao idoso para que essa lei seja cumprida primeiro ela tem que ser conhecida tem que ser da gaveta profissionais conheçam as leis idosos devem conhecer as leis cumprimento das leis definição clara dos fundamentos que orientam a política do idoso o órgão gestor deve ser articulado prefeituras governos de estado federação serviços públicos universidades serviços setorizados UBS as secretarias municipais todas as ações todos os gestores trabalhando de forma articulada os conselhos articulados a nível nacional estadual e municipal um plano um plano de atenção ao idoso deve ser realizado obrigatoriamente pelos municípios através dos conselhos e aí todos os profissionais têm oportunidade de participar e os idosos também e o fundo ali existe toda uma previsão orçamentária para atenção à população idosa e esses fundos então seriam o espaço de transparência para a determinação da verba pública para o direcionamento da atenção ao idoso então gente olha quanta coisa para se conhecer para se aprofundar e por último nós temos um slide que fala então que é muito importante que a condição de cidadania inclui direitos e deveres falamos o tempo inteiro hoje aqui na aula sobre os direitos não é professora Mara só que devemos nos lembrar que há deveres também a serem cumpridos deveres dos idosos deveres dos profissionais nós temos deveres os direitos não bastam em si temos deveres também então a necessidade de quebrar mitos preconceitos sobre o envelhecimento priorizando e fortalecendo a imagem do idoso para que ele realmente seja protagonista da sua história e eu faço questão de trazer essa referência de 2013 quando o mundo inteiro ouviu o que o Papa Francisco disse não se metam com os idosos ouçam o que eles têm a dizer então um recado para os profissionais vamos ouvir o que o idoso tem para dizer para a gente se ele não conhece a lei vamos explicar que ele tem deveres e direitos mas vamos ouvir o que ele tem para dizer para nós tá certo professora Mara vamos lá parece que tem algumas questões aí para a gente vamos então eu desapareci um pouco aqui da frente da tela porque nós hoje estamos aqui especialmente com um técnico doutor Francisco nos assessorando por questões internas da universidade eu estava tentando ajudá-lo lá um pouco né mas eu já percebi ali no nosso bate-papo que algumas pessoas estavam exatamente levantando mas como que é isso a gente tem que fazer uma conferência municipal sobre atenção à pessoa idosa então Maria Angelo eu acho que até que as pessoas possam pensar em outras questões você poderia falar um pouquinho disso como deve ser essa organização porque a gente sabe que aqui em Londrina nós temos a Secretaria Municipal do Idoso que é a grande responsável por toda a articulação em torno dessa conferência mas na maioria dos municípios essa secretaria não existe então como que os profissionais e a própria prefeitura devem se articular nessa situação que bacana que bom é um grande caminho começar pelo Conselho do Idoso municípios que tem outras secretarias que tratam da questão do envelhecimento seja a Secretaria da Saúde Secretaria da Assistência chefia de gabinete não importa a formatação o que importa é que o município crie o Conselho Municipal do Idoso é através de uma legislação que o executivo que o prefeito encaminha a Câmara Municipal a Câmara Municipal então aprova a criação da lei que cria o Conselho Municipal do Idoso em Londrina nós temos o modelo da criação o governo do estado tem no seu site as orientações o Conselho Estadual do Idoso tem as orientações para a criação dos conselhos municipais o Conselho do Idoso de Londrina se disponibiliza a prestar essas orientações tem um site do Conselho do Idoso de Londrina e tem esse do Conselho Estadual do Idoso do Estado do Paraná com essas orientações para que o município que não tem o Conselho do Idoso possa ter essa oportunidade agora com esse tema tão importante de fazer essa tarefa inicial que é criar o Conselho tendo criado o Conselho então fazer a conferência se já existe o Conselho aí chamar a atenção para que essa conferência aconteça até dezembro deste ano e aí então as ações serem encaminhadas é aberto gente o espaço é público o Conselho é público conferências são espaços abertos se você não recebeu o convite você do mesmo jeito está convidado eu acho que valeria a pena também Maria Ângela que a gente assim porque essa etapa é a etapa municipal daí vai ocorrer a instituição do Conselho a realização da conferência e a previsão até a conferência nacional é que hajam outras etapas então acho que seria interessante também que você falasse disso porque assim e aí como que os municípios vão se articular para que as suas demandas possam chegar próximo lá da nossa conferência nacional que bacana professora então o que acontece nessas conferências como aqui em Londrina aconteceu mais de 20 propostas foram retiradas essas propostas elas foram aprovadas e legitimadas na conferência a partir desse momento o Conselho Municipal do Idoso encaminha as propostas a nível estadual e a nível nacional e depois há todo um todo um direcionamento de que haja a participação de conselheiros dos municípios nas conferências estaduais para que a nível de estado essas propostas retiradas em cada município para melhoria da condição de vida dos idosos sejam também legitimadas a nível de estado para que o Paraná possa inserir na sua política de atenção ao idoso a nível estadual propostas também semelhantes ou direcionadas para aquela região do estado e depois a nível nacional uma proposta que foi retirada no seu município pode também ser referência para que o Brasil todo consolide e legitime novos direitos ou novas atenções específicas para a pessoa idosa é o espaço mais democrático que eu conheço que é a legitimação da participação do idoso e seria sociedade civil e serviço público então direitinho cai no tema protagonismo e empoderamento da pessoa idosa tem uma outra questão aqui foi a Ângela que colocou sobre aquela questão do direito que você disse que o idoso aposentado por invalidez tem um direito de 25% de acréscimo na sua aposentadoria e ela pergunta aqui deixa eu ver se eu entendo bem a sua pergunta Ângela é no sentido se talvez você pudesse falar dos critérios Maria Ângela e também se mesmo o idoso estando institucionalizado ele também tem esse direito como fica essa questão mesmo o idoso estando institucionalizado sim é direito do idoso independente se ele está na convivência com a sua família ou numa instituição de longa permanência até porque uma instituição de longa permanência pode ser temporária ou permanente o direito vai ser dele enquanto ele estiver usufruindo depois que se virar uma pensão aí o direito cessa enquanto ele está em vida usufruindo desse direito então é simples é só fazer o requerimento no INSS em uma agência do INSS e atender os critérios se o INSS exigir um parecer um laudo médico exigir um laudo social um laudo psicológico vai depender do encaminhamento da perícia do INSS mas se ele se encaixar em um desses critérios o direito é dele e é rápido é garantido e o nosso povo não está usufruindo desse direito não sabe alguns falam ah mas apenas 25% de salário mínimo sim 25% salário mínimo ou 25% de qualquer valor que ele tenha a aposentadoria o benefício da aposentadoria até o teto máximo tem uma outra questão aqui a gente retornou um pouquinho para a questão das conferências municipais é se a 17ª regional de saúde sabe dessa necessidade de se realizar as conferências e como eu acho que você podia falar um pouquinho disso qual que é o vínculo das regionais de saúde com essa responsabilidade porque como a gente tem aqui muitos profissionais que atuam em serviços de saúde então as vezes isso fica uma dúvida né gente isso é responsabilidade da saúde ou isso é responsabilidade da assistência social então acho que a Angela podia nos ajudar olha só que bacana muito bem profissionais atentos aí então vamos que você é profissional da saúde e no seu município não tem primeira tarefa identificar se tem um conselho municipal do idoso no seu município se no seu município ou a Pucarana a Pucarana aqui pertinho tem um conselho muito bom muito ele tem assim se manifestado atuando de uma forma muito produtiva há alguns anos já então se você primeiro está em Pucarana a Pucarana descobre tem conselho tem então você vai descobrir se tem conselho tendo o conselho no seu município independente de onde você atua o conselho é composto por 50% de sociedade civil e 50% de serviço público se aqui no caso específico 17ª não está contemplada como conselheiro é uma ótima oportunidade de tentar inserir na conferência novos integrantes para alterar a lei para participar mas você pode participar também como observador não necessariamente como conselheiro então se tem conselho perfeito o conselho deve ser chamado a atenção se ele não prestou atenção ainda e tem que fazer a conferência então você pode sugerir ou buscar informação se ele já está preparado ou se programando para fazer a conferência se não você pode ser um colaborador levar a informação para eles para que a conferência ocorra se não tem o conselho aí sugerir todo esse início essa orientação para que se crie um conselho surgiu aqui uma outra questão talvez um pouco de ordem mais prática do nosso dia a dia nos serviços porque o estatuto diz e você até colocou bem Maria Ângela que isso é uma situação bastante polêmica que o estatuto de alguma forma legisla sobre a necessidade de um atendimento individualizado à pessoa idosa e aí os profissionais dos NAFs que são aqueles grupos de profissionais fisioterapeutas nutricionistas às vezes psicólogos preparadores físicos eles normalmente usam as dinâmicas de grupos então por exemplo eu como se fosse fisioterapeuta sou enfermeira né tem um grupo para controle de dor crônica lombar em idosos esse atendimento em grupo que aí é prioridade da UBS e deixa e muitas vezes tenta substituir o atendimento individual fere de alguma forma como que você vê isso como que os profissionais podem trabalhar com essa polêmica na verdade olha só como é importante né conhecer e discutir na verdade é um atendimento individualizado dentro dessa contextualização coletiva porque se o profissional for atuar com 15 idosos e considerar que todos são iguais vai dar problema então é o ações coletivas sempre sempre a sempre sempre ações priorizar ações coletivas mas dentro dessa ação coletiva independente da área que estiver acontecendo o olhar individualizado a questão física daquele idoso é diferente dos demais 14 então esse olhar atento é direcionado e aqui no estatuto chamado de individualizado para que esse idoso não seja exposto a risco ou outras situações que ele tenha preservado toda a sua necessidade ali na sua individualidade eu sempre falo né assim o idoso é único cada idoso é único só que esse idoso único deve ser atendido em grupo na comunidade em ações coletivas mas com esse olhar de atenção muito especial individualizado bom eu acho que nós não perdemos nenhuma das questões principais que os colegas colocaram né eu acho que essa questão tem uma outra questão que eu ia pedir para a Mariângela comentar um pouquinho porque nós temos a questão da violência que é sempre uma questão um pouco também eu diria tensa nos serviços de saúde e em Londrina nós temos o conselho temos um disco de denúncia né que facilita de alguma forma o acesso a proteção desses idosos se a gente pensar aí Mariângela de novo só porque nós temos profissionais de vários municípios em torno de Londrina e que muitas vezes não tem essa estrutura né qual seria o caminho para vamos pensar lá uma unidade básica de saúde um fisioterapeuta de uma atenção primária que detecta uma violência ou um risco importante de violência para que ele faça essa denúncia nesses casos onde não há ainda o conselho instituído e nem a secretaria qual seria o caminho para essa denúncia será que você consegue vamos lá olha como é importante né já na nossa constituição e no estatuto do idoso diz que é responsabilidade e no estatuto está o profissional da saúde mas a gente sabe que não é só profissional da saúde mas no estatuto está especificado o profissional da saúde a grande responsabilidade de fazer essa denúncia de levar a frente nos órgãos que ali foram apresentados e demais espaços públicos que ofertam esse encaminhamento dessa situação e além o Disque 100 que é nacional né para fazer a denúncia e é importante que agora nós temos no dia 15 de junho 15 de junho exatamente hoje é dia 13 olha só de domingo dia 15 de junho é o dia de combate e enfrentamento à violência ao idoso no nosso país né e os municípios muitas vezes não se organizam para fazer algumas ações coletivas no intuito de sensibilização do tema mas nós temos uma experiência bacana aqui que em Londrina no dia 18 nós teremos uma conscientização que é o dia gente eu falei Brasil mas é mundial o mundo inteiro é o dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa e dia 18 nós estaremos às 8h30 da manhã aqui em Londrina no centro de convivência do idoso reunidos para discutir esse tema e nós teremos então uma fala sobre os sinais e sintomas da violência com a professora Amara que estará com a gente e teremos uma fala sobre a violência contra a pessoa idosa e o papel do ministério público com o doutor Miguel Solgaiar com a nossa promotora aqui em Londrina então discutir os tipos de violência discutir os encaminhamentos sobre essa questão o papel da promotoria pública promotores de todos os municípios devem ser chamados para fazer essa discussão eles estão disponíveis para isso então pessoal vai passar do dia que vai ser domingo não faz mal está dentro do mês está no mês seguinte qualquer dia é dia de discutir ações contra a violência ao idoso então fica essa dica que os municípios se mobilizem e realizem essas ações aqui tão importantes e ficam todos convidados para estarem aqui dia 18 depois a gente pode passar nos contatos a professora Amara a divulgação desse evento bom gente eu acho que nós já estamos indo também com o nosso tempo bem em cima do prazo aí né que as conexões nos permitem eu queria agradecer imensamente a professora Maria a assistente social Maria Ângela Santini ela é professora também ela ainda não é professora aqui do UEL a gente precisa descobrir porquê mas ela dá muitas aulas por aí e vocês perceberam claramente o quanto de conhecimento o quanto de habilidade ela tem para nos passar muitas informações importantes né então assim eu quero reforçar novamente a todos vocês que nós vamos estar disponibilizando os slides todos na íntegra através dos nossos dois meios maiores de comunicação o Moodle e o site tá do G100 e aí vocês vão poder ler e refletir melhor até algumas imagens que talvez aí na teleconferência não foi possível a visualização né especialmente hoje eu quero agradecer ao doutor Francisco Pereira que veio de férias para nos conectar e permitir essa teleconferência tá graças a esse esforço coletivo é que a gente consegue manter a qualidade do que nós estamos tentando dividir com as sociedades de reflexões e aprendizados sobre a saúde do idoso tá e eu já quero deixar aí para vocês marcarem na agenda no dia 11 do set vai ser a nossa próxima teleconferência eu espero que não haja nenhum jogo no Brasil nessa data acho que não tem né e o tema da teleconferência vai ser as questões de doenças pulmonares com a professora Renata de geriatra e pneumologista que atua com a gente aqui na UEL ok então eu quero agradecer imensamente pedir um pouco de desculpa para vocês no começo teve mesmo uma dificuldade em termos de algumas questões da imagem mas eu acredito que vocês puderam aproveitar bastante e nós vamos prosseguir com estes debates em diversas oportunidades junto às atividades do G100 ok obrigada a todos bom final de semana agora com a alegria da primeira vitória vamos ver se as coisas continuam assim ok obrigada Maria Ângela obrigada